Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cães da raça Lulu da Pomerânia são resgatados por maus tratos em Limeira. 130 animais estão presos em casa de condomínio encercados de 2 metros mais de 130 cães da raça Lulu da Pomerânia, spios alemão, foram resgatados em situação de maus tratos no município de Limeira, no interior de São Paulo. Os animais estavam presos em uma casa de um condomínio fechado. A operação de resgate foi realizada na quarta-feira, 13, pelo Pelotão Ambiental e Canil da Guarda Civil Municipal, GCM, de Limeira e pela Polícia Civil de São Paulo. Quando chegaram à casa, as equipes de polícia constaram a presença de vários cachorros em situação de abandono e sem comida. Muitos, inclusive, estavam sujos de fezes e aglomerados em vários cômodos da residência. Também segundo os agentes, muitos cães estavam abrigados em cercados de 2 metros quadrados na parte externa da casa. Eles também encontraram filhotes recém-nascidos, destacou em comunicado a Prefeitura de Limeira. Segundo a administração municipal, a Vigilância Sanitária do município apreendeu diversas vacinas de uso veterinário, com data vencida e armazenadas de maneira irregular, em uma geladeira com outros alimentos, muitos deles podres. Os policiais apreenderam ainda 30 mil reais que estavam na casa. O proprietário do local e a esposa foram detidos quando chegavam no condomínio. Eles foram autuados em flagrante por crimes ambientais, especificamente por maus-tratos animais. Asterisco com informações da Agência Brasil.